Hoje não é uma pergunta, é uma afirmação. Era necessária a convocação do Bruno Guimarães para a seleção principal? Era necessária a convivência do melhor meio campo do futebol brasileiro com os melhores jogadores brasileiros? Que não estão só no Brasil, estão na Europa também. Nessa você mandou muito mal, Tite. Tite. Me assustou muito perceber que o Bruno Guimarães não foi convocado para a seleção principal. Que o Atlético tem um representante lá, muito legal a convocação do Santos. Mas falando em merecimento, a convocação do Bruno Guimarães era contada como certa. Como certa para a maioria das pessoas que acompanham o futebol no Brasil. É um cara que correspondeu em todos os níveis de exigência durante a temporada. Foi bem em jogos fáceis, foi bem em jogos médios, foi bem em jogos difíceis. Foi decisivo nas grandes decisões que o Atlético participou durante a temporada. Liderou estatísticas, foi protagonista na grande conquista que algum clube brasileiro teve na temporada. Que sul-americana não se decidiu. O Campeonato Brasileiro não se decidiu, o Libertadores não se decidiu. E a Copa do Brasil, sim. Então, entre os grandes campeonatos, só um terminou. Só o Atlético é campeão. E o Bruno Guimarães, além de liderar estatísticas defensivas e ofensivas. Isso é muito importante para o conceito de meio campo. Porque o Bruno não é um volante. E o Bruno não é um armador. O Bruno é um meio campista. Isso se comprova nas estatísticas. Que ele é líder de interceptação, líder de desarme. Mas líder de virada de bola, líder em quesitos criativos também. Então, mostra a pluralidade desse jogador que a gente sabe, o potencial sabe quanto joga. Então, você ter um jogador que vem rendendo tanto, não estando na seleção principal, é assustador. E até mesmo pensando na evolução do jogador. Sei que isso não é uma prioridade para a CBF, mas tem que ser uma das responsabilidades. Você pensar a longo prazo. Você trabalhar com o Tite, você trabalhar com o André Jardim, existe uma diferença. São treinadores de níveis diferentes. Você estar trabalhando com o Tite, que foi um cara que ao longo da carreira sempre potencializou os jogadores de meio campo. É muito importante. Se você lembrar, o Paulinho jogou muito com o Tite. Renato Augusto, Elias, deixa pensar mais quem. Jardim, além de ser um cara que trabalha bem com jogadores jovens na seleção brasileira. Nos clubes não foi tão bem assim, tanto que até dispensou o Marquinhos doente. Não dispensou, mas abriu mão dele por um valor mínimo para a Roma. Mas na seleção principal, recebeu os jogadores jovens e tratou eles muito bem. Acho que o grande caso disso é o Gabriel Jesus. Ele consolidou o Gabriel Jesus como titular da seleção brasileira, com o Gabriel Jesus ainda sendo um jogador muito jovem. Então, você tem um cara que dá chance para os jogadores jovens na seleção principal. Você tem um cara que sabe tratar bem o setor que o Bruno Guimarães está, que é o setor de meio campo. E pensando em concorrência até, o Bruno Guimarães não está muito atrás dos seus concorrentes diretos ali na posição. Que quem concorre ali nessa posição de um segundo volante, que eu não acredito que essa posição exista mais um meio campista mais criativo, é Paquetá e Arthur. Eu acho que o Matheus Henrique joga um pouquinho atrás, com ele e o Casimiro ali dividindo essa primeira posição do meio campo, e ser entre linhas do 4-1-4-1. E você comparando com o Paquetá e Arthur, é uma diferença muito grande. É um jogador que hoje desempenha muito melhor que esses dois. O Arthur tem que tomar muito cuidado porque está virando um jogador burocrático para a grande imprensa espanhola. É um jogador que vem recebendo muitos críticos por não ser ousado. E se tem algo que o Bruno é, é ousado. É um cara que infiltra, é um cara que defende, é um cara que na hora de dar um drible sabe dar um drible, na hora de dar uma finalização potente sabe fazer isso. E o Paquetá é um cara que... A indisciplina do Paquetá é muito nítida nas declarações dos principais homens do Milan. Você pega as declarações do Jean Paolo, ele fala que o Paquetá precisa ser menos brasileiro. Isso parece uma certa perseguição para o jogador, mas mostra uma rebeldia ali que ultrapassa uma rebeldia saudável. Então você tendo dois jogadores no futebol europeu, que é normal num processo de transição, num processo de consolidação, e você ter esse cara aqui voando no futebol brasileiro, jogando num nível que os dois não jogaram. Que nem Paquetá, nem Arthur jogaram tanto quanto o Bruno jogou. Então isso é mais um ponto para a convocação do Bruno Guimarães ser feita para a seleção principal. Não para uma boa seleção olímpica. A seleção olímpica é uma seleção com excelentes valores. Você tem Rodrigo do Real Madrid, você tem Pedro hoje da Fiorentina, você tem Pedrinho do Corinthians, você tem Matheus Cunha do Leipzig. Então é uma boa seleção. Só que a questão é que Olimpíada e amistosos da seleção principal, talvez sejam o mesmo peso. As principais seleções do mundo, ninguém liga para a Olimpíada. O Brasil tinha uma questão muito particular com o fato de ser campeão olímpico, porque era o que faltava. Mas hoje já ganhou, cara. Quem liga para a Olimpíada, sabe? Então, e mesmo que conte com o Bruno para esse processo olímpico. Estar na seleção principal só daria casca, só daria história, cântia para o Bruno para participar de um torneio que vai enfrentar jogadores jovens. Então ele estaria um passo a frente, além da qualidade dele. Então realmente é muito difícil de entender. E essa cântia não se ganha jogando amistosos fracos, como a seleção principal vai jogar. Mas se ganha convivendo com o Neymar, convivendo com o Casimiro, convivendo com jogadores muito experientes, sabe? Jogadores que estão no nível Europa e até pensando na carreira dele, não pensando só em Atlético. Daqui a pouco o Bruno de Maniz vai estar no futebol europeu. Isso é inevitável. E já ter convivido com os caras que ele vai jogar contra ou talvez até a favor. Não sei para que por que ele vai, então ele pode ser companheiro de alguns jogadores que estão na seleção brasileira. Ter essa convivência já é muito importante. Porque ele vai chegar lá, vai pegar um vexado, sei lá, se ele for para o Atlético de Madrid, com o Saúl, com o Koke, que são jogadores de seleção espanhola, com o próprio João Félix, que é uma potência mundial. E você vai ver que ele não vai sentir tanto. Então, esse processo de descoberta do Bruno Guimarães, de transição para um primeiro mundo do futebol, vai ser facilitado. Então, esse processo é até normal entre as principais seleções. Eu vou fazer um corte agora, porque eu vou pegar o computador, vou botar no meu colo, para mostrar como é normal jovens jogadores serem convocados pelas principais seleções. Então, calma aí, que vai acontecer agora. Calma aí, que eu esqueci que não dá mais para botar o computador no colo, por causa do microfone. Então, eu separei nas seleções que estão fazendo um processo de renovação, mais ou menos parecido com a seleção brasileira, jogadores com a idade do Bruno, que tem 21 anos, ou menos, que estão fazendo esse processo de começar a conviver com os medalhões, começar a conviver com os principais jogadores. Então, eu não peguei jogadores já consolidados, peguei jogadores que estão entrando nesse mundo com os principais medalhões dos seus países. Então, vamos lá. Na Argentina, separei esse aqui é o Palacios, volante, um cara que até joga numa posição parecida com o do Bruno, que joga no River Plate. E o Mathias Aradio, que é um armador, um pontinha, do Racing. Muito bom jogador, por sinal. Na Alemanha, o Kai Havertz, que é um dos protagonistas do campeonato alemão, que joga no bom time do Leverkusen, do Bay Leverkusen. Na Inglaterra, que é um dos times que passa por um processo gritante de renovação. Você tem, talvez, o melhor jogador inglês, atualmente, que é o Adam Sancho, com 19 anos. Você tem o Mason Mount, que é um jogador do Chelsea, outro jogador de meio campo. Ali, numa posição parecida com o Bruno, com 20 anos. Você tem o Rashford, com 21, que é um atacante. Na Holanda, você tem o De Ligt, que foi muito bem no seu país, já saiu para Juventus. Então, é um processo parecido com o do Bruno Guimarães. Era um cara que vinha voando no futebol holandês, então, no futebol do seu país. E já era convocado constantemente para a seleção principal. Então, é um jogador que tem um processo parecido. E o Donen Malen, que é um atacante que vem muito bem no PSB, fazendo muitos jogos, tem 20 anos também, já está na seleção principal da Holanda. E na seleção de Portugal, o João Félix, com 19 anos. É um jogador que é inevitável não convocar o João Félix, porque é um cara que vem voando, vem desempenhando muito bem o futebol dele no campeonato. Espanhol, que é um campeonato mais difícil que o campeonato português. Ele chegou e nem se sentiu. Vem substituindo muito bem o jogador da magnitude do Antoine Griezmann. E no futebol francês, que é o futebol atual, campeão do mundo, você tem outros dois jogadores de meio campo. Que é o Jonathan Iconet, jogador do Lille, que é um time que pinça muito bem em jovens jogadores, mais ou menos como o Atlético faz no futebol brasileiro. E o Matheus Ganduzzi, que é um jogador do Chelsea, é um jogador do Chelsea não, me perdoa, do Arsenal, que é um jogador que já está consolidado no time do Naemi. É titular, é uma peça muito importante. Então, provei que a convocação para o Bruno Guimarães pela seleção olímpica faz sentido? Faz sentido. Mas, para a evolução desse cara, como acontece no mundo inteiro, é bom você estar perto dos medalhões. É bom você estar perto dos principais jogadores da sua seleção, do seu país. Beleza, rapaziada? Então, para mim, é sim necessário contar com o Bruno na seleção principal. Rapaziada, então é isso. Espero que tenham gostado. Como sempre, deixem comentário, discordem, concordem, deixem deslike, que a gente está para conversar. E vamos acompanhar o Santos, vamos acompanhar o Bruno na seleção olímpica, porque isso só mostra o momento do Atlético. O Atlético é campeão nacional, regional, internacional, intercontinental, e vem colhendo os frutos também nas convocações dos seus jogadores. Para mostrar para os jogadores que o Atlético vai negociar, para mostrar para os jogadores que o Atlético vai tentar trazer, porque o Atlético pode pensar em jogadores de nível mais alto. O Atlético hoje é uma boa vitrine para o futebol europeu, como foi com o Lodge, é uma boa vitrine para a seleção brasileira, como é com o Santos, como gostaram o Léo Pereira, como o Bruno Guimarães foi convocado para a seleção sub-23. Então, hoje o Atlético é um time campeão, hoje o Atlético é um time atrativo, por não atrasar salários, por, como eu falei, ser uma boa vitrine. Então, isso só mostra a força que o Atlético vem ganhando no cenário nacional e internacional. Porque, se você parar para pensar, o jogador da Argentina, o destaque do futebol argentino, ah, o clube que marca o Rubem Lúcio, foram campeões, eu quero ir. Então, voltando a focar no Bruno, é uma pena, era um jogador para estar sim na seleção principal, era um jogador para estar sim entre os melhores jogadores brasileiros, mas, tenho certeza que ele vai aproveitar muito esse período na seleção sub-23, vai mostrar que o lugar dele é com os melhores, porque ele é um dos melhores. Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado, como sempre, participem. Agora, eu sempre fico muito preocupado com esse microfone, né? Tenho que me acostumar a usar ele, falar para ele. Então, participem, deixem comentários, like, deslike, critiquem, dêem porrada, não dêem porrada, porque, só assim, o canal vai continuar crescendo, estamos se aproximando de 4 mil, então, se tu tiver um amigo ainda que não conheça o canal, indique, porque vou sempre tentar fazer conteúdos legais em relação ao nosso atlético. Então, é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo sobre o nosso piar de ouro. Estou aprendendo a falar, usar as expressões do Paraná, para quando eu for aí, que não vai demorar, hein? Já estou vendo passagem, tentando conciliar com o trabalho, tentando ver onde vai ter um jogo interessante também, para não gastar dinheiro em qualquer jogo, gastar dinheiro em um jogo legal, que a arena vai estar mais cheia, que eu vou poder encontrar mais gente que eu conheci nessa aventura aqui do canal. Então, é isso, rapaziada. Agora, eu vou aproveitar meu sábado, ainda tenho que editar o vídeo, então, minha namorada está esperando aí para a gente tomar um bom chope no Badomar. Então, Badomar me nota e me patrocina. Tamo junto, é nóis.